A torcida estava há 22 anos esperando, a gente já bem menos, mas eu cheguei aqui no final de 2012. Eu acho que a gente em 2013, 2014 sofreu muito com a Série B, quase o rebaixamento no ano de centenário, na inauguração do estádio, e hoje a gente é campeão brasileiro e campeão na gola do Brasil, então pra mim o gosto é sensacional. Eu que de repente, os outros anos aí passei com dificuldade de ano, esses dois últimos anos aí, eu devo levantar as mãos pro céu, agradecer e comemorar muito que a gente e a torcida merecem. A CIDADE NO BRASIL